As autoridades portuguesas vêm registrando números médios diários de 500 infecções e 10 mortes, mas a preocupação com o índice de transmissão está novamente se aproximando de um contágio por infectado. Apesar da reabertura, muitos negócios não resistiram. Segundo a Associação Comercial de Lisboa, 20% das lojas sucumbiram ao confinamento e encerraram suas atividades na capital. Bom, aí estamos. Se está abriendo de a pouco o comercio em Portugal. Em Portugal nos estão esperando eles, Diego Barraza e Roche Cortés. Olá, Diego. Olá, Roche. Como andam? Olá, como está? Oi, Esther. Bom dia, próxima. Como estão? Bom, bom dia, chicos. Obrigado por estar conosco no Transnoche 26. Sitúenme, que temperatura é a esta hora de la mañana, Shai? E que hora é? Olha, em este momento está sendo, se não me equivoco, 17 grados. Já estamos em primavera. A la mañana se pone fresco, mas depois durante o dia, o dia se pone hermoso. Bom, como se vive, chicos, esta reabertura de comercios? E, em realidade, de passo, já que falamos com vocês, que nos contem um pouquinho como se viviu todo este caminito do coronavirus? E, em que situação creen vocês que estão lá, em Lisboa? Bom, estamos na primeira etapa do confinamento. Agora há quatro etapas. Em realidade, estamos na segunda. Na primeira, se abriu, digamos, as escolas e o que seriam as guarderias. Agora, atualmente, se empiezan a abrir os ciclos superiores das escolas, secundário, universidade e alguns comercios com atenção na rua ou que tenham terrazas ou patios. Todavia não se pode ir adentro. E, bom, a verdade é que depois, creo que foram três meses de confinamento, é respirar de volta. Bom, é muito tempo, três meses. Estamos falando do que... Os utilizamos como para o diário de lunes a nós, não? As temperaturas são diferentes, vocês estão entrando em primavera, nós estamos entrando no otoño e tudo nos faz pensar que a situação vai ser muito parecida. Vocês tiveram três meses, o que nos dizem, confinados, e agora está abriendo, reabriendo o comercio paulatinamente. Contame, de estas quatro etapas, por que estariam na segunda etapa e em que consistem? Bom, na primeira, se abriu o primeiro ciclo escolar e as guarderias. Algunos comercios com atenção na rua. Na segunda, agora, se vuelven a abrir os comercios. Na primeira, já não se podia vender, digamos, café. Não podías tomar cerca do lugar onde compras, porque o que fazia a gente era comprar e quedarse aí. Quedarse nas veredas. Claro, quedarse na porta. E havia, digamos, um tumulto de gente aí. Então, o que fizeram, fizeram outra restrição de não juntarse aí. Não vender bebidas. Não vender bebidas. Agora se poden vender bebidas, podes consumir o que seria a esplanada, se dizem aqui, que seria na calle, ou nas mesas a la calle, ou nos que têm patio. Até quatro pessoas por mesa. Se abren também os museus e alguns, digamos, monumentos. E depois do terceiro desconfiramento, já seriam todos os ciclos, o ciclo também secundário e universidade. Já se deixaria, digamos, se abriria os comercios para consumo dentro dos negócios. E já se agrandaria a quantidade de pessoas em que podes estar por mesa. Hoje hablábamos... Na cuarta... Sí, perdão. No, perdão. Hoje hablábamos ao início do programa justamente do cierre de frontera, no? Em função da ida e volta de gente, puntualmente com a España. Contanos também, ou contanos, como está o tema de vacunas alli em Portugal. Se já há um acesso multitudinário, se há um rango etário, se ainda siguen administrando só ao personal essencial. Como está a situação de as vacunas allá? Sim, atualmente está vacunado com a primeira dose o 13% da população e completamente vacunado é o 5%. A verdade é que vino muito lento. Eu esperava que, talvez, creciera um pouco mais, mas primeiro se priorizou a gente que trabalha no sistema de saúde e também educacional. E agora estão na segunda etapa, que é os maiores de 80 anos. Bem. Nos cuentan como é um dia seu em Lisboa, agora tenendo em conta que têm um pouco menos de restrições e mais possibilidades de sair. Se levantam temprano, trabalham desde casa, têm chicos, os mandam ao colegio, se pode assistir já a as clases presenciales. Como é a situação? Sim, bom, claro, mira. Acá começaram as clases presenciales, temos duas meninas, uma chiquita de dois anos e outra que tem sete. E, bom, ela agora, em breve, já, já, a vamos levantar e a levamos ao colegio presencial. E, bom, quando ingresam ao colegio, eles toman a temperatura. E, bom, mira, justo ayer começaram as clases presenciales e ayer nos enteramos que unha das nenitas do colegio tenia COVID. Bom, a realidade é que, se bem se está reabindo todo, os contagios siguen estando, né? Mas, por um lado, é cuidarmos do COVID, por suposto, salimos com barbijo, na calle nos manejamos todos com barbijo, e com o alcohol en gel na cartera. Mas, por outro lado, também, decimos que é bom que já se ve gente nas esplanadas, nas galerias das confiterias, porque, claro, a gente precisa trabalhar, por um lado, e, por outro lado, também, um precisa também ver gente. Estávamos como um pouco para baixo, porque estava todo cerrado, se ponía um pouco o panorama, quando vocês o vivieron, né? Um pouco deprimidos todos, porque está todo cerrado, todo como muerta, a cidade de Lisboa, que é uma cidade tan alegre, né? Mas, também, a realidade é que este confinamento, se bem abriu muitos dos locais e, bom, os comercios, muitos também estão cerrados. E nós trabalhamos desde casa. Diego trabalha como office, ele é analista de sistemas, e eu estou com um empreendimento de alfajores argentinos, aqui em Lisboa. E também trabalho desde casa, e aí trabalhamos com pedidos online. Ai, que rico, alfajores argentinos. Que rico e que bueno. Che, nos cuentan, menos, mirá, este, Enrochi, menos del Cristo Redentor, que lo queremos guardar para depois, pois, essa história, não me a contes. Nos cuentan algo de Lisboa, assim podemos poner algumas imagens de Lisboa, e a gente que nos está mirando em toda a Argentina pode viajar com vocês. Lugares que hayan visitado em Lisboa, como é a cidade, que lhe chamou mais a atenção, em este tempo que llevan allá, nos cuentan algo? Sí, Mirá, Lisboa, Lisboa para mim é uma cidade que realmente te conquista o alma. É uma cidade muito, muito, muito antiga, muito, muito antiga. Nós chegamos aqui de um dia para o outro, no tinha visto no mapa, nunca me havia fijado, vamos visitar Lisboa algum dia. Viste que em Buenos Aires, uma vez, vamos a conhecer Londres, vamos a conhecer a Itália, a París, e a Portugal não a tinha visto. Realmente é um país bellíssimo por onde vayan. E como chegaram, Rogi, a Portugal? Chegamos porque um amigo de Diego que vive aqui, Edu e Sofi, Edu o recomendou a Diego na empresa de aqui, e foi tudo tão rápido, que, bueno, chamou e disse, mira, necessita já a pessoa, necessita já, 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 e foi tudo volando. Con três semanas tivemos que deixar nossa vida, vender tudo e vir para cá. Sim, foi uma decisão como, bueno, pero era um contrato de trabalho que nos permitia ter uma estabilidade aqui, que quizás é o já em Buenos Aires com as coisas que estavam podendo complicadas. Bueno, nem o dudamos e o fizemos. Já temos uma edade onde, com duas meninas, dijimos, talvez esta oportunidade mais adelante não passe. Então, nos subimos ao trem, chicos, e chegamos a Lisboa, que é, é uma cidade muito antiga, com muita população maior, muita população maior. Dizem que é uma das cidades onde há mais população de gente maior da Europa. E tem, bom, casitas antigas com muitos colores e o rio Tajo que bordea toda a cidade tão lindo, tão lindo, cheio de barcos. É uma cidade navegante. Acá estivemos os primeiros descobridores. Então, é divino. E tem, tem as playas a 15 ou 20 minutos do centro, depois um pouco mais alejadas, não sei, o mais lejos, que podes ir com a playa preciosa, são 30 minutos, 40 minutos e tem as paraíso do Océano Atlântico Norte. O agua é muito, muito fria. E, nada, chicos, a verdade que Lisboa é uma cidade que não se pode perder. Podem vir a passear em Trambia, são tão viejitos os Trambias, mas são tão lindos. O Trambia 28 o temos aqui acerto na esquina e faz uns recorridos por os melhores miradores de Lisboa com umas vistas panorâmicas em altura, chicos, hacia o rio Tajo que são um sonho. Quando vengan, preparam as câmaras porque se vão enamorar, realmente se vão enamorar. Vamos a ter que ir. Vamos a ir. E estamos vendo imagens de Lisboa. E agora te quero pedir a vos, querida Rochi, que nos cuentes. Ustedes saben que en Rio de Janeiro está el Cristo Redentor. Sí. Lo conocen. Sí, sí. Ustedes saben que en Portugal, en Lisboa, hay uma réplica exacta de ese Cristo. O mesmo? Uno poderia pensar en função de la historia que primeiro hicieron o Cristo de Portugal e depois acá o replicaram. Pode ser. É exatamente ao revés a historia. En Portugal hicieron uma réplica do Cristo que está em Rio de Janeiro. É igual, é a que estão vendo. Não, está em um morro. Nos contan a história, nos contan a história, porque é muito interessante. Sí, é verdade. O Cristo Rei está em Almada cruzando o Puente 25 de Abril. O Puente 25 de Abril é um puente hermoso. Também está feito em base ao Puente de San Francisco. Tinha o mesmo estilo. Está em Almada. O Cristo Rei está construído por um arquiteto que se chama Francisco de Sousa e se montou em 1959 como símbolo de agradecimento a Cristo por a não participação de Portugal na Segunda Guerra Mundial. Portugal é um país católico e, bom, aí há umas visitas de turismo. Agora se espera o turismo. Na realidade, agora tudo o que é monumentos e tudo, recién agora se estariam abriendo, não? Mas sim, é impressionante. porque tem uma altura, não me lembro da quantidade de metros de altura, mas uma vista hermosa porque é para o puente 25 de Abril e o Cristo está mirando hacia Lisboa, cruzando o rio e mira hacia Lisboa. É a verdade que é hermoso. Nós sempre passamos com o auto, mas ainda não fomos, ainda não fomos porque chegamos e estivemos uns meses de playa e depois e depois vindo a pandemia e chegou a pandemia, quem iria a pensar, não? Claro, claro, claro. Estão muitas coisas não se poderão visitar. Está em um mirador o Cristo Rocha e Diego porque diziam que podiam receber turistas no? neste momento, não? Sim, 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 exacto. Está, está, digamos, está emplazado sobre uma loma alta e sim, é incrível. Toda parte está sobre quatro pilares que também significados sobre os quatro pontos cardinales e podes acceder, tem confiteria, tem capilla, tem, podes acceder ao mirador, podes acceder abaixo e um dato importante que casualmente o tive dos filhos brasileiros é que este ao parecer é um pouco mais alto que o de Rio de Janeiro. Que loucura, não lhe chama muito a atenção. Tudo começa quando o cardinal de Lisboa em 1934 visita Rio de Janeiro e queda impressionado com o Cristo. E dizem, isto tem que fazer em Portugal, leva a ideia e como bem contam eles, depois, a produto desta metáfora da guerra, fizeram a réplica. Pero, se a ustedes les parece bem, para cerrar este momento necesitamos ponerle un shock de, no sé se comida, bebida portuguesa. O que dice, senhora? Sí, tenemos que cerrar, para ustedes en la mañana, ¿no? ¿Qué hora es allá? Siete y media. Siete y media. Siete y media, estamos madrugando. ¿Qué tenemos para degustar o para mostrar? Mirá, miren, chicos, bueno, igual se tienen que venir a hacer la prueba, ¿no? ¿Les preparamos? Yendo, yendo, Roque, yendo. A ver, ¿eso qué? ¿Preparamos acá? Acá, bueno, en Portugal, por supuesto, el café es, es, bueno, se consume mucho café, miren, el tamaño de este cafecito, inclusive un poquito más, más, más corto, le llaman Vica. Vica, ¿sería un expreso o es más chiquitito que el expreso? Sí, es como un expreso y quizás más chiquito, pero es bien, bien intenso, acá el café es muy, muy intenso. Cuarte. Y miren, no sé si pueden ver acá estos pastelitos. ¿Qué tenés eso dulce? Diego consiguió esta mañana bien temprano los pasteles, pastéis de nata. Estos son unos dulces típicos de acá que son hechos a base de una masa hojaldrada con crema pastelera y canela. ¡Ay, qué genio, Diego! Lo que sería nuestra factura, ¿no? Parecido, o una barbaridad. Claro, claro, pero esto es como una canastita de hojaldrada con la crema pastelera. Quien viene a Lisboa siempre se va a pasear a Belén, donde está la Torre de Belén, también otro monumento hermoso, y está la casa tradicional que se llama Pastéis de Belén donde hacen los pastéis de nata que son tradicionales de acá. ¡Ay, qué rico! Y como estamos en época de Pascua, este se llama folar, folar de Pascua. Es como nuestra rosca de Pascua. Sí. Y tiene un huevo. Solo que no tiene crema pastelera, tiene un huevo dentro. Decime que está cocido. Sí, sí, como la rosca de Pascua pero sin crema pastelera y tiene canela. Acá se utiliza mucho la canela. Es bastante compacto por lo que yo digo. Yo estoy ya, nos estamos transformando en especialistas gastronómicos con Carolina Jardim. Debe tanto ver. Escúchame, ese, me sale pan dulce, esa rosca de Pascua no es esponjosa, es compacta, ¿no? Es como más compacta, es verdad, es como más compacta. Tiene hierbas, varios tipos de hierbas y canela. Sí, es como más sequita, no es como la nuestra que es un poquito más esponjosa. Y acá les quería mostrar, este es el viño de Porto, no sé si se puede ver bien ahí. Sí, lo vemos. Bueno, este es el cafecito que siempre se toma, un café con un pastel de nata. Bien. Y el viño de Porto, el viño de Porto que lo utilizan para sobremesas o después de un almuerzo, toman una copita así de viño de Porto que es frutado, amaderado, es un poquito dulzón, se usa más para acompañar a los dulces. No, sería un vermucito eso, una pervigo. Es un viño, es un vino, es un vino, acá le llaman viño Porto, es un vino que, bueno, pertenece al grupo de vinos en una época cuando se le agregaba el agua ardiente. Estuve leyendo, me encantó. Escúchame, yo estoy, estoy teniendo una idea que puede llegar a ser genial o puede ser totalmente indigna para los portugueses. Decime si esa rosca de pascua se quita, yo la puedo embeber en ese vino y después comérmela. ¿Es una buena mecánica Porto? No quería nada mal. ¿Viste? No quería nada mal. Perdón, ¿qué hacemos con el huevo de adentro de la rosca de pascua? Me preocupa a mí. Te lo comés, querida. No sé, la verdad que acá la gastronomía, digamos, está muy basada en lo que es el huevo porque utilizaban los huevos para, la yema del huevo para esclarar el vino y en algunos conventos para, básicamente, planchar la ropa. Utilizaban para el vino. ¿Qué es la yema? Entonces, lo que sobraba era la yema y buscaron qué hacer con la yema y salieron un montón de dulces. Acá la gastronomía está basada en huevo. Sí, y a las que le llaman crema de ovo. Crema de ovo. Crema de ovo. Crema de ovo. Sí, crema de ovo. Ahí, ¿vieron esos colitos que se venden en las casas de comida rápida? Que le ponen, no sé, chocolate en Buenos Aires. Sí, sí. Acá, te lo ofrecen con crema de ovo. Ah, como que a todos se le pone huevo. El topic le dicen. El topic le dicen. A todos huevo, a todos huevo. De hecho, bueno, el pastel de nata tiene crema pastelera y es amarillito porque se ve que tiene mucha yema, ¿no? Claro. qué rico. Pueden, no sé si quieren para cerrar la nota, hacerle honor a todo lo que están mostrando y dos opciones. O prueban un poquito del pastel ese o se toman la copita de vino ya que la sirvieron. Sí, mirá, le voy a invitar a Diego un pastel de nata con un vino porto. Pueden brindar por nosotros por Trasnoche 26, pueden brindar. Igual empezar con el vino porto de desayuno, señor H. Claro que sí, chicos, brindamos por ustedes. Ay, gracias. Para que cuando todo se restablezca puedan venir, nos vamos a recibir acá con ricas cositas de Portugal y con nuestros alfajores, ¿no? Por supuesto, María Lismoa. Contanos de los alfajores, Rochi, antes de despedirlos. Esas cositas ricas. ¿Qué tipo de alfajores estás haciendo? Sí, tenemos alfajores de maicena que acá le pusimos rústicos. ¿Cómo le pusieron? Tenemos alfajores rústicos. Rústicos. Alfajores rústicos. Los tenés ahí para mostrar, los podés mostrar ahí. Queremos verlos. Ya, hoy te traje acá una cajita para que no se pueden ver ahí. Sí. María Lisboa Boa. El emprendimiento se llama María Lisboa Boa. Estos son sin gluten. Ay, qué lindo el packaging. Qué lindo todo, ¿eh? Ah, lo hicimos con mucho amor. este emprendimiento es... Bueno, miren, estos son sin gluten. Estos son para la gente que no quiere comer gluten o que quiere se lejir. qué rico! Tiene una pinta. Son, este, bueno, tenemos de baño el chocolate blanco, baño de chocolate negro y tenemos bombiñas que son una, 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 digamos, una versión de nuestros tradicionales sabanets, pero en forma, en forma de, 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 de bomba, redonditos. Ah, pero de bomba. Como los conitos rellenos de dulce de leche, ¿también son rellenos de dulce de leche o le meten cosas con huevo ahí? A mí me hacen rellenos de dulce de leche. No, lo aportuguesaron, no. Con baño blanco o baño negro. Y los bústicos. Ah, y tenemos otras que son, le llamamos los Mont Blanc, que son con un baño de azúcar glas y merengue italiana. Ahora, decime la verdad. Qué rico todo. Ahora, sin que te, sin que te escuchen los portugueses. Con los potres, todo bien con la crema pastelera, pero con dulce de leche no hay que aún quedarle. Vos vas con este emprendimiento y se te lo sacan de las manos, me imagino. Sí, chicos, la verdad que ayer fuimos a hacer las entregas, nosotros empezamos, trabajamos juntos, entonces, y muchos de los clientes nos dijeron, ¿por qué no haces más dulce de leche? Porque nosotros comenzamos con María Luis Boa Boa, con el dulce de leche argentino. Bien, ¿receta casera? La verdad que, ¿cómo? ¿Receta casera? ¿Receta tuya? La receta casera. Qué bien. La receta de 7, 8 horas de cocción, bueno. Qué lindo. Y empezamos con la venta de dulce de leche, que tuvo muy buena repercusión, y muchos ya nos están pidiendo nuevamente el dulce de leche. Después nos especificamos solo en los alfajores, ahora vamos a alargar nuevos sabores, próximamente, y bueno, estoy pensando porque muchos clientes dicen, por favor, el dulce de leche, es un dulce de leche clásico. Claro, querida, les das todo lo que quieren. Escúchame, ¿cómo los siguen en Instagram a ustedes? Y vamos a hacer un nuevo contacto, obviamente. Sí, chicos, muy gracias. Bueno, el Instagram de María Luis Boa Boa es arroba marialisboaboa ok o k Ahí estamos. Es el Instagram, y el site es www.marialisboaboa.com Ahí tenemos todos los productos, nuestra historia. Todo el que esté en Lisboa en este momento, esté mirando trasnoche 26, imaginate que empieza a pedir esos alfajores, que no deben tener iguales. Ya la pinta, la estoy viendo desde acá, señora Che, se me hace agua la boca. No, olvídate, vamos a viajar solamente para probar los alfajores. Chicos, cuando vengan, por favor, nos esperamos, claro que sí. Besos grandes para los dos, gracias por todo esto. Un gusto, un gusto, chicos, que tengan buen día. Chao, chao. Qué linda, qué buena onda. Ay, sí, qué linda familia, eh. Y a despertar a las nenas ahora, estos papás, para llevarlas al colegio. Esos alfajores ricos. Esos alfajores ricos que tenían. La con crema pastelera vio que la rechazó un poco, ¿no? ¿Quién la rechazó? Y usted. No, 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 Yo soy argentino en este sentido. Entre el alfajor que mostró y la de crema pastelera, me como el alfajor. Si no tengo el alfajor, me como la de crema pastelera. Muy bien, bueno, yo me quedo, me ven como la de crema pastelera suya, si quieres. Bueno, haces el esfuerzo. Sí, bueno, voy a hacer el esfuerzo a esta hora de la noche. Muy bien. ¿Seguimos? ¿Te parece? Por supuesto. Vamos con más información y este compacto de noticias de Euronews. Mirá.